Olá pessoal, bom, aqui o que a gente vai mostrar hoje é um amassado bem fácil de fazer, numa porta de um cox, que vocês podem ver que é um amassado simples, não pegou debaixo da barra não né, então é um amassado fácil de fazer, eu vou utilizar aí a cola quente, só mesmo pra dar uma puxada né, aí eu poderia fazer com a mão também por dentro da porta, só pra dar uma levantada, botar a cola aí, vou esperar aceitar um pouco a cola, vou usar a marreta dinâmica né, ou o puxador, vou tirar uma pancada aí, já puxou, já puxou né, estou usando cola branca, uma cola leitosa né, uma cola boa mesmo e a preta né, só que é um pouco difícil achar, a gente tinha tirado o porro da porta, agora vou usar o ferro, uma porta de borracha, pra levantar o que ficou aí um pouco amassado, isso é uma ferramenta da ULTRA, mas nós só ficamos aqui também, das ferramentas, lembrando que a gente aqui nem está puxos também, da batalinha de ouro, aqui na cidade de Salto, do lado da cidade de Tur, parece de Campinas também, agora estou levantando ali com o ferro né, mas vou baixar um ponto positivo, é um ponto alto que a gente tem que baixar, pra depois levantar o que falta, aí continua o vento com o ferro, aí já está, pronto se diz, já está amassado, só vou montar a porta por dentro polir um pouco e pegar o carro quero agradecer a quem assistiu um abraço a todos e até o próximo vídeo, até mais coloca só bom, aqui o que a gente vai mostrar hoje é uma amassada bem fácil